Amigo Por essa estrada, amigo, vai Não percas tempo que o vento É meu amigo também Não percas tempo que o vento É meu amigo também Em terras, em todas as fronteiras Seja bem-vindo quem vier por bem Seja bem-vindo quem vier por bem Se alguém eu ver que não queira Travá-lo contigo também Se alguém eu ver que não queira Travá-lo contigo também Aqueles, aqueles que ficaram Em toda a parte, todo mundo tem Em toda a parte, todo mundo tem Ai, sonhos me visitaram Traz outro amigo também Ai, sonhos me visitaram Traz outro amigo também Traz outro amigo também Seja bem-vindo quem vier por quê Amigo mesmo A austeridade Obrigado.